Agora podemos configurar certificados digitais no sistema PeopleNet. Nesse módulo, você terá a liberdade de cadastrar as suas procurações digitais para envio ao E-Social através da nossa mensageria. Em um único módulo, você poderá cadastrar o certificado digital, vincular as procurações endereçadas a ele e também utilizar o certificado digital do PeopleNet. Você verá também o relatório completo dessas procurações dentro do sistema que vai te ajudar a ter o controle necessário.